Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o alho e como você pode maximizar a potência do alho principalmente no que diz respeito à proteção do seu corpo porque olha, o alho ele é muito, mas muito interessante existe uma substância no alho chamada alicina as propriedades da alicina são muito interessantes porque ela é anti-inflamatória ela ajuda você no que diz respeito à pressão arterial tem gente que tem pressão alta ela ajuda você com a glicose alta, caso diabetes ela também é anti-câncer e ela ajuda você que tem problema relacionado ao colesterol aquele pessoal que quer melhorar a performance no que diz respeito à endurance você cortar o alho ou você amassar o alho e esperar de 7 a 10 minutos você não vai amassar o alho e usar ele imediatamente você vai amassar o alho ou vai cortar o alho em pedaços e vai esperar de 7 a 10 minutos então para maximizar para você ter uma maior potência para você obter uma maior quantidade do nutriente alicina você faz isso dois dentinhos de alho por dia já está muito bom para você obter essas propriedades maravilhosas do alho mais de 70% dos medicamentos sintéticos eles partiram de princípio ativo de plantas naturais a própria medicina sintética parte do conhecimento tradicional do etnoconhecimento dos povos indígenas e etc desse acúmulo que existe ao mesmo tempo que ela nega ela é parte daquilo mas plantas medicinais tem diversas vantagens primeiro pela acessibilidade tem muitos medicamentos convencionais que são mais caros são inacessíveis para a população em geral e medicamento a parte de plantas medicinais ele tem um efeito colateral muito menor que em relação a medicamento convencional existem várias plantas no nosso brasil que são ricas em vitaminas e minerais e muitas pessoas não estão nem aí para plantas medicinais e para plantas que existem nutrientes importantes mas você está rodeado por todos os lados de produtos feitos à base de plantas é verdade os cremes para cabelo que você usa os shampoos para cabelo que você usa as máscaras que você usa para passar no seu rosto na sua pele principalmente no que diz respeito a dermatologia e também a cosmética ligada ao cabelo são muitas são várias muitas plantas medicinais que são usadas então as plantas medicinais são mais vantajosas em quase todos os aspectos como eu sou do nordeste então a cultura de plantas medicinais é muito enraizada lá e quando eu era pequeno fiz uso de diversas plantas medicinais e realmente o efeito é notável em que falta um pouco mais de estudo e de valorização desse conhecimento mas que tem essa contrapartida que tem esse efeito então é indiscutível é simples e fácil você ter saúde você prevenir as doenças e você também tratar as doenças porque ao nosso redor está cheio de alimentos está cheio de plantas medicinais que a gente pode usar tanto para a prevenção que é mais importante quanto para tratamento de doença então eu enxergo que a gente está fazendo uma volta da espiral de evolução mesmo da humanidade então a gente está voltando para o mesmo ponto que é isso da planta que é isso da energia só que a gente acumulou um conhecimento nesse nesse trajeto aí dos anos 300 anos de muita tecnologia de muita de entender do que as coisas são feitas então a gente está começando a ter um entendimento quando a gente se volta quando a gente olha de novo para essa complexidade a gente tem um entendimento ainda mais espetacular né? dessa complexidade então é esse o caminho que me interessa agora é o caminho de pegar essas coisas que estão vindo da ciência de ponta mesmo com esses conhecimentos bem tradicionais mas essa é a minha viagem